Ter uma experiência profissional ainda durante o curso, fora de um escritório de advogados, o que também é muito importante, percebemos que o direito não está cingido apenas a escritórios de advogados, tanto eu tive a oportunidade de fazer na Pfizer, que é uma empresa farmacêutica, e que me abriu portas para áreas inclusivamente que eu não tive a oportunidade de estar durante o curso. O estágio de verão surgiu no seguimento de uma conversa que eu tive aqui no Job Shop com uma sociedade, entreguei o currículo e acabei por ser chamada para fazer estágio de verão, que teve a duração de um mês, e foi sem dúvida muito enriquecedor. Foi uma iniciativa que a Católica me proporcionou e que de facto foi ótima para mim e para o meu currículo académico, e de futuro para as escolhas que eu eventualmente acabei por fazer. Estudar na Católica é um constante processo de aprendizagem.